Fala galera, Panda aqui trazendo mais um tutorial, uma dica pra você que tem o Steam e você quer ganhar as cartinhas do Steam. Essas cartinhas aqui que você recebe conforme vai jogando, elas servem pra você fazer aquele jogo do Steam, de juntar cartinha, craftar bad, vai subindo de nível, cada 10 níveis você ganha algumas coisas, vai ganhando XP. Mas se você quiser vender as cartinhas também serve pra isso, tá? O que você vai fazer? Você vai entrar nesse site www.steamidomaster.com, vai baixar esse programa aqui, tá? Aí você vai executar ele, se você quiser ver o código fonte, manjar dos paranóis da programação, você pode ver aqui. Você vai executar ele, depois que você executar, vai ter um iconezinho aqui no teu desktop, você dá um duplo clique, ele vai pedir pra você conectar a primeira vez com a sua conta do Steam. Ele faz isso pra poder olhar a sua página, pra ver quais jogos você tem, quais faltam as cartas pra dropar. Aí ele vai abrir aqui, ó, você pode ver no Steam, parece que eu tô jogando o Trine, na verdade ele só manda pro Steam que eu tô jogando o Trine, não tô jogando o Trine. E eu vou poder pegar as 343 cartas que me faltam, dos 133 jogos que faltam da Idol. E o mais legal é que você não precisa ter o jogo instalado, por exemplo, Trine eu não tô com ele instalado. Você poderia fazer a mesma coisa anualmente, entra no site do Steam, vê a página de badge, vê o que que tá faltando, ou você pode usar o Steam Idol. Esse programa não é proibido pelo Steam, tá? Ele não tem possibilidade de dar um ban, é diferente de outros programas que prometem o mesmo. Bom, é isso aí galera, essa é a dica aí de hoje, dica curtinha, mas pra que tenha Steam muito legal esse programa. Se você curtiu dá um joinha aí, se você puder compartilhar eu agradeço e até a próxima. Falou!